Olá queridinhas, esse queridinho sobra das galáxias, meu povo tô aqui, eu vou já gravar um vídeo novo, eu preciso escrever o roteiro, mas enquanto isso eu vou arrumar a cama e organizar uns coisinhas aqui no quarto pra eu começar a escrever, porque eu tenho que gravar agora de manhã e editar ainda hoje. E gente, acabei de acordar, já levantei, descovei o dente, lavei o rosto, só não tomei banho ainda porque eu vou ter que banhar e aproveitar pra gravar o vídeo. Então bora lá, que eu já tô atrasada, já vai dar nove horas, nem café da manhã eu tomei. Bora! A gente já deu uma organizadinha básica no quarto, agora eu vou começar a fazer minha agenda de setembro e começar a escrever o roteiro. Então, como a gente já tá dia 6, eu acho, dia 7 de setembro, aí eu tenho que ajeitar esse aqui. Então bora lá. Gente, eu tô aqui, continuo na saga, gravando o vídeo, agora eu vou tomar banho, lavar os cabelos pra finalizar o vídeo que eu tô terminando e depois eu mostro pra vocês. É o tempo que eu termino ali e vou acordar aí, tentar tomar café porque eu não comi nada ainda hoje. Então bora lá, que eu tô morrendo de fome. Eu nem poderia fazer isso, mas eu fiquei agoniada que eu não tenho o corpo pra fazer. Aí eu vou e faço logo. Só assim. Eu fiquei mega feliz, já tomei banho. Óbvio, eu vou falar. Acabei de falar que eu tô baradinha, né, querida? Agora eu tô secando o cabelo pra finalizar o vídeo lá. E, gente, esses produtos que eu tô testando hoje são esses aqui, ó. A linha Bombástico. E eu tô simplesmente chocada. Meu cabelo nem tá seco direito e olha como ele tá super lisinho. Como é que eu falo? Leve, soltinho, sem falar no cheiro que tá fantástico. Depois eu vou deixar a descrição do produto aqui embaixo pra vocês. Mas eu já quero dizer que eu tô in love, querida. In love. Então eu vou terminar de secar o cabelo. Enquanto meu cabelo dá uma esfriada, eu vou fazendo. Eu coloco no almoço aqui no fogo, porque já são 11 horas. Então vamos cuidar que tá atrasado aí. E aí E assim ficou pronto. 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 Ai, que beijo bom. Vamos tirar essa roupa, brincar um pouquinho. Gente, agora eu tô aqui me arrumando. Pra terminar de gravar o vídeo. Que eu tenho que estar arrumadinha nessa parte. E olha as minhas orelhinhas. Que beijo que beijo que beijo que beijo. Daqui a pouco eu volto totalmente maquiada. Se vocês quiserem ver como eu faço essas maquiagens basiconas, o vídeo de anteontem, eu acho, tem um tutorial bem facinho usando só produto Ruby Rose que é bem barato. Então vai lá conferir. Que eu tenho certeza que vocês vão amar. Agora eu vou continuar me maquiando aqui. Beijo. E olha as sobrancelhas. Que maravilhosas. Ensinei no vídeo do Instagram. Já terminei no vídeo do Instagram. Já terminei a maquiagem. E olha o resultado final. Terminei de gravar o vídeo. Agora eu vou editar. Gostaram? Já tô aqui no escritório. Agora eu vou trabalhar, resolver umas coisas e simplesmente tudo que eu tenho pra fazer precisa de internet. E não tem internet. Ou seja, não sei também. Gente, agora eu vou no banco resolver umas coisas. Eu tô aqui na caixa. Tá bacana ainda. Mas tô aqui. Deixa eu mostrar um pouquinho. Sim, maravilhosa. Despeitão. Eu quero estar feito na mãe. Eu não acredito que tu vai baixar isso não. Ússsula, eu não acredito. Vou demais ali a outra. Minha amiga também. Não, mãe, amiga. Não, mãe. Não, mãe. Meu povo, nem falei mais com vocês. Eu tô com mania de falar. Gente, gente, eu não lembro. Eu tento começar de outro jeito. Tô aqui terminando. É editar o vídeo que eu gravei de manhã. Já cheguei em casa. Já tá com tempinho. E, gente, eu vou começar a organizar as coisas da viagem. Hoje, porque amanhã é feriado. Eu tenho que terminar amanhã a mala. Então, daqui a pouco eu volto pra gente organizar as roupas. Eu vou deixar tudo já em cima da cama. Só pra colocar na mala. E eu tenho que procurar saquinhos. Pra deixar os looks montados. Mas hoje eu peguei mais um look numa loja parceira. E também peguei mais dois óculos. Ou seja, eu vou toda de roupa nova e acessório novo pra lá. E eu tô muito feliz. Então, gente, fiquem aí que daqui a pouco eu volto, tá bom? Eu tava comendo um bolinho de cenoura que eu fiz ontem. Tô aqui editando o negócio do vídeo no escritório. E é isso, povo. A vida pessoal. Também que eu amo o que eu faço, né? Porque eu faço muita coisa. E depois eu volto, povo lindo. Um beijo no coração de vocês. Até daqui a minuto, né? Porque daqui a alguns segundos eu estarei aqui novamente. Pausa para um lanchinho, gente. Pedi essa açaí da Açaideira Trevo. Tem açaí, morango, piuí, caixão de caju e gotas de chocolate. 500 gramas. Meu Deus do céu. Ai, chega eu tô salivando. Tá bom, né? A pessoa fica salivando, né? Tô bom demais, né? Quem aí também ama açaí? Hum, 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 hum. Já troquei de roupa, prendi o cabelo. Agora eu vou dar uma organizada aqui na cozinha. Porque amanhã é feriado e eu vou estar sozinha. Pra eu não acordar, aí tem um monte de coisa pra fazer. Eu vou dar uma ajeitadinha. Ajeitar um pouquinho daquela bagunça ali. E eu vou mostrar pra vocês. Então vamos lá que daqui a pouco eu vou organizar os lucros. Porque senão eu não faço mais hoje. Bora correr. Eu não grito, não fumo, não cheiro, não danço, não jogo, nem namoro entero. Mas no caminho que eu estou, vou me acabar com a mão. Eu não deixo, não aceito, não abro. Vem quem é essa música palcão, né? Eu não vou perder essa pediça, é essa. O padre certa vez me disse o que não é bom. Eu não sei o que não é carrega, é essa. Música 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 Gente, finalmente eu tô afim do quarto de visitas, que é lindo a propósito. E eu vou começar a organizar as coisas aqui na cama, pra montar os locos, montar tudo direitinho, pra depois colocar na mala que tá ali, gente, a mala que eu vou lavar é gigante. Mãe, o que que tá arrumando, né? Que eu não quero gastar com a mala agora? Aí eu vou lavar e arrumando. Então bora começar esse foda, né? Música 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 Gente, povo, eu já deixei separado aqui os looks, praticamente todos que eu vou lavar. E eu só acho que eu vou lavar três calçados, uma bota preta, um escarpão preto e o tenis que eu vou usar na viagem. E é isso, eu vou mostrar por cima pra vocês o que foi que eu saquei. T-shirt, jaqueta, aqui tem um blazer, meia, quinze e uma meia mais grossa, uma meia soquete, aí aqui tem um macacão, outra jaqueta, um conjuntinho preto, uma calça com moletom, outro look, outro look, uma t-shirtzinha extra. Aí a bota, aqui dentro tem duas bolsas que eu vou usar lá, ali tem o escarpão, o tênis e aqui são os óculos que eu vou lavar. Eu vou lavar um tipo de grau, só que sem grau é o que eu uso, dois de sol e um raibão. Depois eu mostro melhor pra vocês e é isso, essas duas bolsas eu vou lavar lá pra cima que eu não vou lavar elas. Aí já deixei separada aqui a parte de banheiro, tipo sabonete, escova, creme dental e falta botar os acessórios, roupa íntima, roupa pra dormir e... O que mais? Roupa pra dormir, aí a bolsa que eu vou lavar com os documentos e tal. E eu acho que só, né? É? É, chinela pra usar lá, toalha, lençol, roupa pra dormir. A bolsa que eu vou lavar e pronto. Eu vou viajar com uma calça que eu trouxe, uma blusinha que tá por aqui, uma jaqueta e o tênis. Pronto, já tá praticamente tudo pronto. Essa aqui é a mala que eu vou lavar amanhã até eu me organizar e boto os acessórios e tal. E aí, o vlog concluído com sucesso, espero que vocês estejam gostando. Não esquece de comentar aqui abacaxi se você tiver assistido o vídeo praticamente até o final, né? Então comenta aqui embaixo abacaxi pra eu saber que você assistiu. E também não deixa de ir lá no meu Instagram e comentar na última foto, hashtag vim do YouTube, que eu vou lá stalkear você no seu perfil, conhecer seu perfil e tal. Então deixe público, tá bom? Então é isso, amores. Vou ficando por aqui e volto amanhã com mais um vlog mega legal. Super beijo. Vim com Deus. Até a próxima e bye!